Nós vamos resolver o seguinte problema. Prove que 30 elevado a 99 mais 61 elevado a 100 é divisível por 31. Este problema, por envolver números muito grandes, só pode ser resolvido utilizando aritmética modular. Bom, então nós começamos notando que 30, como 30 é 31 menos 1, nós procuramos o 31 porque nós queremos trabalhar com aritmética módulo 31, já que nós queremos estudar a divisibilidade por 31. Então vamos escrever 31 menos 1. 31 menos 1 é congruente a menos 1 módulo 31. Isso implica que 30 elevado a 99 é congruente a menos 1 elevado a 99, que é menos 1 módulo 31. O outro termo da nossa soma agora, o termo 61 elevado a 100, vai ser tratado agora. Nós notamos que 61 é igual a menos 1 mais 62, que é igual a menos 1 mais 2 vezes 31, que certamente é congruente a menos 1, que é igual a menos 1 módulo 31. Isso implica que 61 elevado a 100 é congruente a menos 1 elevado a 100, que é 1 módulo 31. Vamos agora somar os termos. Então nós temos agora 30 elevado a 99 mais 61 elevado a 100, que é congruente a menos 1, porque 30 elevado a 99 é menos 1, módulo 31, mais 61 elevado a 100, que é congruente a 1 módulo 31. Então isso aqui dá 0 módulo 31, o que por sua vez implica que este termo é divisível por 31, que conclui o nosso problema.